uma boa noite a todos bem vindos a mais missão aqui no canal no vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês a criação da máquina virtual através do virtual box criando virtualmente uma das distribuições Linux brasileira por Big Linux anteriormente eu apresentei a vocês a nova versão brasileira Big Linux instalado em SSD no computador principal então para aqueles que querem testar essa distribuição Linux a nova versão para verificar a compatibilidade do seu computador se é compatível ou não com as configurações da nova versão Big Linux você pode utilizar a máquina virtual virtual box o que eu vou fazer aqui vou reiniciar o computador que está normalmente logado com Windows 11 vou entrar no setup da BIOS alterar a sequência da BIOS no caso desabilitar o circuit boot 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 porque essa distribuição Linux que eu estou utilizando aqui no SSD externo está instalado o Arc Linux que é a base do Manzano então ele não dá suporte a Secure Boot então por isso eu tenho que entrar no setup da BIOS na placa da mãe para poder fazer a desabilitação do Secure Boot e assim poder iniciar o Arc Linux através do SSD externo vamos lá então vou reiniciar o computador então vou reiniciar o computador pronto o sistema profissional Windows dá logado então vou reiniciar e vou utilizar a placa F12 para entrar na placa da BIOS também da BIOS também da BIOS isso dependerá do fabricante para fabricante do seu computador seja desktop quanto notebook então vamos dar o reinício da máquina ao iniciar o sistema você entra no setup da na placa mãe então eu tenho que entrar na placa mãe da BIOS através da placa F2 então aquele boot eu tenho que desabilitar o Secure Boot para poder iniciar de forma correta o início do boot do sistema criativo Windows ou notar o arquilí sheer computer do cá certa e no setup logs e o arquilílicos então já tem resto aqui e então o arquilílicos entãoく dá para poder ver e ainda se joining re tudo bem nouras de container o configuração então vamos para poder opar numa stoner o Fayouro que nós termamos agora o arquilílicos então vou selecionar o arquilílicos e assim vai para carregar o sistema operativo acrílico instalado no SSD externo. Então a gente aguarda o início do boot e a entrada do usuário também, que está protegido o sistema contra acesso a qualquer usuário. Somente usuários administrativos podem ter acesso ao sistema operativo acrílico, que é o meu caso. Então aparece aqui a tela do login. Agora vamos entrar. Operei, vou repetir então. Agora vai entrar de forma correta. Beleza? Agora eu estressei em correta. E aí, como vocês podem ver, eu estou utilizando a distribuição Linux, a base do manzano, que é o Arc Linux, que eu instalhei ontem para avaliação. E vou continuar avaliando essa distribuição Linux por 30 dias. Então, mês que vem, eu darei uma avaliação final dele de todos os recursos que apresentam nessa distribuição Linux. E aí, o que interessa a nós aqui é a criação da máquina virtual Mig Linux, que eu vou iniciar agora. Vou executar o VirtualBox, tá? aqui. E aqui, como vocês podem observar, eu já tenho a criação da máquina virtual Mig Linux. Vou executar para iniciar o carregamento dessa máquina virtual. Então, vou vir aqui em iniciar. Vamos dar uma leve aqui. Posso trocar, misturar, troco, para iniciar em tela cheia. E aqui está o nosso Mig Linux, para iniciar o da Live CD. E o PCS tem duas opções. Você vai iniciar o Mig Linux de Live CD com a placa de vídeo na linha de vídeo ou da Intel. No meu caso, é a placa de vídeo da Intel. Então, eu vou iniciar para todos os modelos de placa de main compatíveis com o Mig Linux. Em vez de selecionar para a placa de vídeo da NVIDIA. No meu caso, não é NVIDIA. É a placa de vídeo da Intel Graphic. Toda espera o gargamento do Mig Linux. A finalidade de criação das máquinas virtuais é justamente para você poder avaliar uma distribuição Linux para verificar que todas as suas funcionalidades é compatível com a sua máquina, com a determinada configuração da sua máquina. Vamos para o carregamento da Live CD. E aqui nós temos a tela principal de configurações do idioma que você vai escolher na instalação do Mig Linux. Então, você vai selecionar o português do Brasil. Vai selecionar em seguida a segunda etapa que é o teclado, o jogo do seu teclado. Que é o BR em português do Brasil. E o terceiro passo é você escolher a interface gráfica do gerenciador de arquivos. Então, você pode escolher uma dessas interfaces gráficas do gerenciador de arquivos. Eu escolhi o brilhivete. Vou tirar o brilhivete. E a quarta etapa é escolher a sua área de trabalho, seu desktop da área de trabalho. Nós temos quatro opções. A primeira delas é o menu 1000. A segunda é o NextG, que é a interface gráfica do ambiente de nome. Temos também o carro Unite, que é a versão muito antiga da área de trabalho. O Unite foi restaurado também no Big Linux, para quem quer usar esse ambiente gráfico. E, por fim, o ambiente gráfico clássico de muitos anos, que o Big Linux utiliza desde o seu primeiro lançamento em 2004. Então, eu vou selecionar aqui o ambiente gráfico clássico. E aí, já vai carregar o alarme CD do Big Linux. E daí, você pode fazer uma avaliação, um teste de todas as funcionalidades desses Big Linux. Você pode verificar se está executando as aplicações, como gerenciador de arquivos. A lixeira, que ele vai abrir a lixeira. A central de controle, que está funcionando perfeitamente. O Big Linux é uma das funções brasileiras mais bonitas que você pode utilizar. Ele está totalmente compatível com todos os recursos que você precisa para trabalhar na situação de trabalho, com estudo. e também compatível com alguns aplicativos que podem rodar nele. Nós estamos vendo também o lançador remodelado também. E aqui, a gente vai fazer agora a instalação na VM. Como já executamos a nave CD de forma correta, executou, carregou. Então, o próximo passo é instalar o Big Linux na nave CD, através do instalador do sistema. Ao abrir o instalador do sistema, você vai ter três categorias de desempenho a escolher para instalar o seu Big Linux. A 1.10 ao padrão, para quem tem configurações do sistema abaixo da mediana. Desempenho, para quem tem computadores com configurações medianas. E compatibilidade, para quem tem computador top de linha. Normalmente, recomendamos você selecionar de forma a escolha de desempenho para melhor executar os seus aplicativos, executar o seu sistema personal. Mais segurança. Então, eu vou selecionar aqui em desempenho. Em seguida, ele vai abrir a tela de instalação, que é o Big Linux, que na verdade é um instalador do Caramage. E aqui a gente vai selecionar o português no Brasil, mas já está definido como português no Brasil. Então, a gente vai conseguir o próximo. E aqui a gente vai escolher a localidade, a região onde você se encontra que está instalando sua distribuição Inus Big Linux. Da verdade, a região brasileira e o estado padrão, como sempre foi neste lançamento para qualquer distribuição Inus, a localidade de São Paulo e Brasil. Então, existe aqui na América e a área de São Paulo e Brasil. Vamos entrar aqui em próximo. E aqui, a gente vai escolher o idioma do teclado, que é o português do Brasil. Ele já identifica automaticamente se o teclado é o português do Brasil, mesmo sendo na máquina virtual carregada. E aqui, eu preciso selecionar a unidade de armazenamento onde será instalada sua distribuição Inus. Seja no VM, seja no SSD principal. Então, aqui é a minha máquina virtual. Então, aqui ele já seleciona, identificando o instalador de milímetros. Ele já identifica que é uma máquina virtual que eu estou instalando. Então, já está selecionada automaticamente. E aqui, eu tenho duas opções. Você vai poder apagar o seu disco, zerando, formatando ele. para trazer uma instalação limpa da sua distribuição Inus. Ou então, você pode particionar manualmente a sua máquina virtual. Na mesma forma que você for instalar o seu SSD externo. quebrado, quebrado, a partição manual. Eu vou deixar de forma automática que o próprio Pilgrimings faça a formatação apagando todos os conteúdos. Tá? A gente vem aqui todos os conteúdos. Apagar o disco. Então, você pode ver o status de antes, como estava antes da máquina virtual criada. E depois da criação da máquina virtual, como vai ficar a instalação do seu Pilgrimings. Então, eu vou clicar aqui no próximo. E aqui, eu tenho que dividir as informações do usuário e password. Aonde você vai criar o seu usuário e a senha para acesso ao sistema. Incluindo o nome do computador, se você queira identificar essa distribuição Inus Pigment. Então, eu vou clicar aqui no meu nome. O meu nome. O meu apelido. E aqui embaixo, deixa o computar. E aqui, eu vou escolher o nome da máquina. Então, aqui. E de vez que eu escrevi o nome da máquina, Intormer VirtualBox. Eu posso mudar o outro nome, se eu quiser. Intormer. 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 E ele vai acertar. E aqui, eu vou digitar a senha preferida para acesso ao sistema. Como é a máquina virtual, não preciso criar uma senha compacta. Então, vai ser uma senha simples. Repito a senha simples para confirmar. E acertou. Vou clicar em próximo. E aqui, ele me dá todas as informações antes de preparar a instalação. As informações da localização da região. Que é a América, São Paulo, Brasil. O diálogo do teclado português do Brasil. E as passões criadas para a instalação do Migrinix. Então, aqui. Está todas as informações. Só que eu vou fazer uma coisa aqui. A passão está MS2. Então, eu posso voltar aqui. Vou fazer uma pequena impressão. aqui. Está toda a máquina virtual voce mesmo. Então, vai ser MS2, mesmo. Que é a máquina virtual. Já no caso que você está instalando. através do SSD externo, você pode configurar a passação para GTT em vez de MBR. Aqui está a minha esposa tipo MBR, que eu estou utilizando a máquina virtual. Então, todas as informações estão ok. Vou criar a instalação. E aí, aparece uma tela informativa que são todas as informações que você já inseriu para a trabalhação da instalação. Você vai confirmar que sim ou não vai conseguir. Então, vou clicar aqui em instalar agora. Prossegue a criação da máquina virtual. Então, a gente aguarda a finalização da instalação. E durante o processo da instalação da sua máquina virtual, se apresentaram três informativos para a nova versão do BigLin. Você pode acompanhar essas informações enquanto decorre a instalação do BigLin na máquina virtual. Um detalhe, quando você estiver criando a máquina virtual, de forma alguma, não interrope a criação da máquina virtual na instalação de qualquer descrição do BigLin que você venha a utilizar. Porque se você cancelar a instalação da VM, você pode prejudicar as configurações já feitas para a criação da máquina virtual. Então, você vai ter que revazer todo o processo de novo para a criação da VM. Ou seja, removendo a VM anterior criada para criar a VM nova de qualquer distribuição Linux que você venha a utilizar. E o processo da instalação. Qualquer distribuição Linux na VM é simples e rápida. Basta ter apenas paciência para a conclusão dessa instalação. Para você criar a máquina virtual, qualquer distribuição Linux, testar ele, todos os recursos que estão ok, aquela configuração da máquina que você quer utilizar para instalar Linux. e após os testes finais, você pode, enfim, instalar a sua distribuição Linux no seu SSD externo ou no SSD interno do seu computador, seja PC desktop quanto notebook. Então, vamos aguardar a finalização dessa máquina virtual do Big Linux. E vale lembrar também que todas as distribuições Linux à base do banjaro não dá suporte ao circuito boot. Então, você precisa entrar na BIOS, na placa-mãe, fazer alteração, desabilitando o circuito boot para que você possa carregar qualquer distribuição Linux à base do banjaro para poder carregar o sistema operacional. Arc Linux, Big Linux, são distribuições Linux à base do banjaro. As únicas distribuições Linux que dá suporte ao circuito boot são as versões Linux à base do Debian e à base do Ubuntu. Faltou 80% para a conclusão da instalação dividido na máquina virtual. Apoio 80% para a base do banjaro. Amém. 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 Eles vai iniciar a ferramenta aqui, iniciar, F2, vai iniciar a máquina, tá? Agora ele pede para iniciar os biquelinhos, pegando aqui, isso aqui, vamos desligar a máquina, ele vai salvar as configurações da sua máquina virtual. Bom, então agora vou reiniciar de novo. Assim, assim. Um, dois, dois. Agora você vai abrir o pequenino, se está dando na veia corretamente. Vou entrar agora com a senha. E como a gente pode ver, poderíamos instalá-los de forma correta na VM. Então, aí está o biquelinhos que é enviado na VM. E após a instalação na VM em Big Linux ou qualquer distribuição Linux que você venha a utilizar, a primeira coisa que você vai fazer no pós-instalação é atualizar os pacotes de correções e melhorias do sistema operativo. Então, a gente vai clicar aqui em Central de controle. Ao carregar o Central de controle, a gente vai para Central de Atualizações. Então, aqui a gente vai para Central de Atualizações. A gente vai clicar aqui em Central de Atualizações. Então, aqui em Central de Atualizações. A gente vai clicar aqui em Central de Atualizações para atualizações para atualizações dos seus programas e atualizações do sistema na base manjado. Então, aqui a gente vai selecionar todos eles para instalar. Vou clicar aqui em Aplicar. Vai pedir a senha privilegiada do usuário do OK. E ele vai sincronizar os pacotes de banco de dados de correções e melhorias de cada programa que vem preconfigurado na instalação do Big Linux. Aqui ele mostra os pacotes que vão baixar e ser instalado. Então, a gente vai clicar em Aplicar. Os pacotes. Vai ser instalados. Clicado ao programa, na pré-configuração do Big Linux. Isso vai mudar a finalização dessa atualização. Então, vamos lá. 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 E começa a baixar os pacotes para em seguida instalar os pacotes de atualizações de correções Então a gente aguarda pacientemente essas autorizações decorrendo na sua distribuição Inus ou Big Inus que é a distribuição Inus brasileira Inus ou Big Inus Inus ou Big Inus E aliás, você não pode de forma alguma atrasar as autorizações, correções e melhorias quando estiver disponível em qualquer distribuição Inus Porque quanto mais você atrasar essas autorizações, mais vai aumentando os pacotes para serem atualizados E mais ainda atrasar a atualização do seu sistema operativo Big Inus nas correções e melhorias e qualquer outra distribuição Inus que você venha a utilizar Não importa se é a base do Demer, Margem do Mundo ou Mano de Jaro Faça atualizações quando receber alerta do seu sistema operativo Faça autorões e instala seus pacotes de segurança e melhorias para o seu sistema operativo Inus Bom, nós estamos quase no fim dessa atualização E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Já que ele terminou de fazer o nome de todos os pacotes, em seguida ele vai iniciar a instalação. Então a gente vai aguardar a execução da instalação. Agora está verificando os pacotes, baixando as chaves e registros para estes pacotes, e por fim verificando a integridade destes pacotes baixados para iniciar a instalação dos pacotes dos programas do Big Mix. Nas versões atualizadas, as correções e melhorias. Obrigada! E aí E vai verificando todas as possibilidades Para que não haja nenhum tipo de erro Ao atualizar esses pacotes E armazená-los Em sua máquina virtual Da mesma forma Quando você vai instalar O seu computador O seu HD Físico interno Ele faz os mesmos procedimentos Para verificar os dolores A instalação E atualização A instalação Agora decorre a atualização dos pacotes dos programas. Obrigado. 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 iniciar o sistema após a atualização dos pacotes e dos programas, então a gente vai reiniciar o sistema e vou dar o track F2 novamente para a entrada, realização, vamos reiniciar o PIC Linux, pode ser feita automaticamente a realização, sem se dar os teclamos e o cliente. Vamos entrar no sistema, e a gente verifica que a atualização foi feita com sucesso e corretamente. E como vocês podem ver, a atualização ocorreu com sucesso e corretamente. Então a gente agora vai dar uma pausa nesse processo aqui, e no próximo vídeo vou falar para vocês os ajustes e configurações do PIC Linux na própria VM e procedimentos para instalar os aplicativos que você usa no dia a dia na sua distribuição Linux. Espero que tenha gostado desse vídeo, caso gostou, curta, comentem, compartilhem com seus amigos, vídeos, faça inscrição no canal, e também ajude o canal a crescer. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí